vamos resolver um problema de movimento bidimensional de um projétil ligeiramente mais complicado neste exercício vou lançar o projétil de uma plataforma e vai cair noutra plataforma e vou disparar o projétil vou lançar o projétil num ângulo, vou desenhar este melhor vou disparar o projétil com um ângulo e vou usar um número complicado 53 graus e sai do canhão vou clarificar isto e o projétil sai do canhão só para que fique 100% claro este ângulo é de 53 graus e o projétil é disparado do canhão a uma velocidade de 90 metros por segundo 90 metros por segundo para que fiquemos com uma noção da altura de onde o projétil é lançado da boca do canhão até aqui esta altura aqui imaginemos que são 25 metros e esta altura aqui é, suponhamos, 9 metros portanto, estamos a lançar este projétil de uma altura de 25 metros no vídeo anterior, apesar de eu ter desenhado o canhão assim assumimos que o projétil era lançado de uma altura igual a zero e aterrava numa altura de zero também aqui assumimos que estamos a lançá-lo de uma altura de 25 metros porque essa altura corresponde a um instante em que sai da boca do canhão e começa a desacelerar no sentido vertical assim que é disparado depois não vai aterrar numa superfície à mesma altura vai aterrar a uma altura diferente então, como podemos resolver este problema? a primeira coisa a fazer é decompor o vetor velocidade nas suas componentes horizontal e vertical usamos a componente vertical para calcular o tempo que o objeto permanece no ar e a horizontal para determinar a distância percorrida tendo em conta o tempo passado no ar e mais uma vez vamos supor que a resistência do ar é desprezável com base no que fizemos no vídeo anterior e vou fazer todos os passos neste também então, desenhamos o vetor o comprimento é igual a 90 o ângulo, este é o vetor de velocidade o ângulo entre o eixo do x e o vetor é 53 graus agora, vou desenhar a componente horizontal será mais ou menos assim e a componente vertical é isto não é cor de laranja a componente vertical será assim e qual será o comprimento da componente vertical do vetor? este é o lado oposto sabemos graças à trigonometria básica que o seno de um ângulo é igual ao lado oposto sobre a hipotenusa sabemos que o seno de 53 graus é igual ao lado oposto que é igual à velocidade vertical é igual à componente vertical da velocidade vou escrever assim, ao módulo da velocidade vertical escrevi y porque é na direção do eixo dos y o sentido vertical sobre o comprimento da hipotenusa sobre o módulo do vetor original ou podemos dizer que este lado se multiplicarmos ambos os lados por 90 dizemos que o módulo deste lado é igual a 90 vezes 153 graus 90 vezes 153 graus se quisermos calcular a componente horizontal o lado horizontal é adjacente a este e o cosseno o cosseno é igual ao lado adjacente sobre a hipotenusa relembrem, só cá atua cosseno adjacente sobre a hipotenusa a componente a componente horizontal da velocidade na direção do eixo do x sobre a hipotenusa sobre 90 é igual ao cosseno de 53 igual a cosseno de 53 o cosseno é lado adjacente sobre a hipotenusa adjacente é este comprimento sobre 90 multiplicamos ambos os lados por 90 e ficamos a saber que o módulo da componente horizontal é igual a 90 é igual a 90 vezes cosseno de 53 graus vezes cosseno de 53 graus como podemos calcular agora o tempo que o projétil permaneceu no ar? vamos usar a componente vertical da velocidade usamos a componente vertical mas como se trata de alturas diferentes não podemos recorrer àquele raciocínio mais simples que já usámos e que diz que a velocidade final do projétil será igual à velocidade a que foi lançado isto é, terá o mesmo módulo mas com sentido oposto isto porque a altura não é a mesma mas podemos usar a fórmula que deduzimos no vídeo anterior e que diz que delta y vou copiar e colar para poder usá-la mais abaixo vou copiá-la e colá-la ponho-a aqui podemos usar esta fórmula sabemos que o deslocamento na vertical é igual a velocidade inicial e estamos a falar no sentido vertical vezes a variação do tempo mais a aceleração vezes a variação do tempo ao quadrado a dividir por 2 como podemos usar isto para determinar o tempo passado no ar qual é o deslocamento? se começa a 25 metros de altura e vai parar a 9 metros de altura então, como resultado da trajetória o projétil vai deslocar-se no sentido descendente 16 metros deslocar-se-á então para baixo 16 metros ou podemos ver de outra perspectiva a variação da posição segundo o eixo dos y será igual a menos 16 metros vou escrever com uma letra um pouco maior menos 16 metros uma vez que 25 menos 9 é 16 podemos passar isto para a fórmula que deduzimos no vídeo anterior ficamos então com menos 16 não vou escrever as unidades para não ocuparmos demasiado espaço e para que pelo menos pareça mais simples então, é igual a velocidade inicial na direção vertical reparem, a fórmula é só para a direção vertical lembrem-se é negativa porque o deslocamento é no sentido descendente o projétil perde altitude a velocidade vertical inicial já determinamos é 90 vezes 153 graus 90 vezes 153 graus vou usar a mesma cor da primeira vez em que escrevemos um problema é importante perceber o detalhe 90 vezes 153 graus vezes a variação de tempo é igual a a aceleração provocada pela força da gravidade de um objeto em queda livre é menos 9,8 metros por segundo quadrado e vamos dividir isto por 2 fica menos 4,9 menos 4,9 metro por segundo quadrado vezes delta T ao quadrado vezes a variação do tempo ao quadrado vezes a variação do tempo ao quadrado como resolvemos isto? não podemos fatorizar simplesmente um T e resolver mas talvez reconheçam aqui que isto é uma equação do segundo grau e como devemos fazer para resolver equações do segundo grau passamos tudo para um lado desta equação e depois ou decompomos tudo ou o mais provável nesta situação é usamos a fórmula resolvente para calcular o intervalo de tempo no qual o deslocamento no sentido vertical é menos 16 metros já vos mostrei noutros vídeos a fórmula resolvente espero portanto que conheçam obteremos duas soluções uma delas será uma variação de tempo negativa isto será como se num determinado momento no passado também houvesse uma deslocação de 16 metros isso não faz sentido no nosso exercício e portanto vamos usar a solução com valor positivo vamos passar tudo isto para um lado da equação vamos somar 16 a ambos os lados somamos então 16 a ambos os lados e no lado esquerdo o resultado é 0 fica 0 é igual a vou escrever da fórmula tradicional que estamos habituados a ver isto é com o coeficiente do grau mais elevado em primeiro lugar então menos 4,9 vezes delta t ao quadrado depois temos mais 90 vezes seno de 53 graus mais 90 vezes seno de 53 graus vezes delta t vezes delta t mais 16 vou escrever amarelo mais 16 e tudo isto é igual a 0 volto a frisar isto é uma equação do segundo grau podemos encontrar as raízes e assim podemos calcular delta t usando a fórmula resolvente fica então delta t se isto não vos for familiar por favor revejam os vídeos da lista de álgebra da Khan Academy sobre a fórmula resolvente e se não perceberem de onde isto vem também podemos demonstrar delta t é igual a menos b b é este termo o coeficiente delta t e fica menos 90 sendo de 53 graus vou escrever a fórmula resolvente aqui para quem não se lembrar estou a tentar resolver ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0 as raízes desta equação são menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac tudo isto sobre 2a estes são os valores de x que satisfazem esta equação é isso que estou a fazer aqui isto é o valor de b menos b mais ou menos só não nos vai interessar o mais porque é o que nos vai dar o valor positivo do tempo mas vou escrever na mesma mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado este valor ao quadrado é 90 vezes 153 graus ao quadrado menos 4 estou a ficar sem espaço menos 4 vezes a que é menos 4,9 vou escrever menos 4,9 vezes c c está aqui é 16 vou prolongar o radical até aqui tudo isto sobre 2a tudo isto sobre 2a e a é menos 4,9 2 vezes a é menos 9,8 agora podemos usar a calculadora para calcular a variação do tempo vou focar-me apenas numa solução positiva se quiserem calcular a solução negativa verão que dá um valor negativo da variação do tempo o que não faz sentido por isso focamos apenas na variação de tempo positiva que nos permite um deslocamento de menos 16 metros vou usar a calculadora vou fazer os cálculos com cuidado menos 90,153 graus mais vou fazer a versão com o sinal mais porque é o que nos dá a solução positiva mais raiz quadrada de vou pôr isto entre parênteses 90,153 graus ao quadrado esta parte aqui estes dois valores negativos anulam-se portanto posso dizer que isto é mais 4 vezes 4,9 mais 4 vezes 4,9 vezes 16 com isto fecho o radical isto dá-me o numerador o numerador e agora vou dividir este valor por escrevi menos 90 percebi agora que me enganei de facto disse que a versão positiva daria ao tempo positivo mas acabei perceber que não ao escolher a versão positiva ao usar o sinal mais aqui obtenho mais 2,14 no numerador mas ao dividir por menos 9,8 vai dar um valor negativo não é isso o tempo que nos interessa o que nos interessa é aquele em que isto é um valor negativo então vou reintroduzir os valores vou calcular a versão negativa vou retroceder um pouco e substituir este mais pelo sinal menos vou calcular o valor negativo porque o que me interessa é o tempo positivo agora o numerador é um valor negativo e isto é o que nos interessa o numerador negativo porque dividimos por menos 9,8 dividimos por menos 9,8 isto dá 14,8 vou arredondar 14,89 segundos isto é delta t a solução positiva é igual a 14,89 segundos o meu comentário inicial em relação a usar a versão positiva estava errado porque o denominador é negativo então o numerador também tem que ser negativo só quando o numerador é negativo é que esta expressão será positiva então obtivemos este tempo positivo de 14,89 segundos vou deixar-vos aqui na próxima parte do vídeo não, melhor vou já resolver isto e pronto em vez de fazer outro vídeo apesar de já estar a ficar um bocado longo o tempo que o projeto permanece no ar é 14,89 segundos se quisermos saber o deslocamento no horizontal será o tempo passado no ar vezes a velocidade horizontal que é constante e já calculámos a velocidade horizontal então se quisermos saber o deslocamento ao longo do eixo do x basta multiplicarmos o tempo que passou no ar isto significa a resposta anterior vezes este valor 90 com 153 graus o que dá 806 metros este deslocamento na horizontal é 806 metros e tudo o que dá prazer é que disse se cantam o networking fica as sugeri os as sugerir e a as sugerir e as sugerir as sugerir o as sugerir as sugerir e as sugerir Obrigado.